Segundo a Epagre Sirã, a chuva começou pelo oeste e meio-oeste e vai se estender pelas demais regiões de forma persistente. O maior volume está previsto para quinta e sexta-feira, devido à formação de uma nova frente fria no sul do Brasil. A maior preocupação das autoridades é com os locais onde foram registrados grandes volumes nas últimas semanas. Caso se confirme a previsão do tempo, os acumulados podem ultrapassar os 400 milímetros em algumas cidades catarinenses. Por conta disso, a Defesa Civil faz cálculos e orienta suas estruturas para atender os pontos onde podem ocorrer alagamentos e deslizamentos considerados os mais preocupantes. A orientação para a população que mora em áreas de risco é monitorar possíveis movimentações de terra e as condições das residências.